Os fatos que nós não sabemos sobre o caso extraordinário das três mulheres e da criança mantidas sob cativeiro em Cleveland, Ohio, são ainda mais importantes do que o que nós sabemos. Nós não sabemos como foi a captura, em anos diferentes, das jovens. Não sabemos como foi possível mantê-las por tanto tempo. Apenas coerção física. Não sabemos também o que quer dizer o sinal RIP, abreviação em inglês de descanso e em paz, rabiscado no porão da casa. Em 2007, uma adolescente foi capturada naquela região e continua desaparecida. Uma das cativas, Michelle Knight, mal foi procurada pela polícia, que se convenceu de que ela teria fugido por conta própria. Ao longo dos anos, pelo menos duas vezes, vizinhos da casa chamaram a polícia e disseram que tinham visto mulheres nuas engatinhando no quintal. Nada aconteceu. Todos os anos, perto de 60 mil crianças são capturadas nos Estados Unidos por alguém que não é pai, mãe ou parente próximo. Na maioria das vezes, um predador sexual. O papel da polícia de Cleveland nessa saga de uma década está sendo abertamente questionado. É difícil não especular se, caso estas jovens fossem de famílias abastadas ou famílias importantes na comunidade, o desfecho teria sido diferente. Nos anos 90, o documentarista Michael Moore, premiado pelo Oscar por Tiros em Columbine, produzia uma série satírica na TV americana, a TV Nation. Para um episódio, ele alugou uma casa num subúrbio tranquilo perto de Nova York e lá instalou um ator que passou a se comportar de maneira muito suspeita. Ele dava tiros dentro de casa, cobriu as janelas, cavava buracos no quintal no meio da noite. Enfim, ele fez tudo para chamar a atenção de que algum crime estava acontecendo atrás das portas. Nunca foi perturbado pela polícia ou pelos vizinhos. O que esta saga horrenda revela sobre tantos em Cleveland que não estavam presos nem acorrentados? De Nova York, Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães.